Música Filha de servidor não terá direito de receber pensão por morte do pai, porque já recebe outros tipos de benefícios. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A pensão por morte está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos. Tem direito ao benefício filhos, cônjuges, pais ou irmãos, desde que sejam dependentes financeiramente do servidor. Isso significa que se o dependente já recebe qualquer outro tipo de benefício, ele não tem direito a receber a pensão por morte. Esse foi o entendimento dos ministros da primeira turma do STJ ao analisar o recurso da filha de um servidor público. A mulher recebia da Previdência Social aposentadoria por invalidez e pensão por morte do marido. Na Justiça, ela buscava a concessão de um novo benefício, dessa vez a pensão por morte do pai. No processo, a filha do servidor alegou que os dois benefícios que já recebia tinham valores baixos e, por isso, ainda dependia financeiramente do pai. O relator da ação, ministro Sérgio Coquina, destacou a necessidade de se cumprir os pré-requisitos previstos no Estatuto, entre eles a dependência financeira. De acordo com o ministro, a filha é amparada por outros dois benefícios, o que descaracteriza tal situação. E o fato dela morar na mesma casa dos pais, por si só, não configura dependência. Seguindo o voto do relator, a primeira turma negou o pedido de pensão.